Fala galera do Hardware, beleza? Thiago na área seguinte galera, o game de fundo aí chama Verdict Guilty, tá? E seria mais ou menos veredito de culpa, traduzindo aqui pro português. Galera, esse game, apesar dele parecer assim um game super antigo, na verdade ele é um game de 2016, então é um game relativamente novo. É de uma empresa, de um estúdio aí que é especializado em games retro, retro army limitada. E bom, é um game super legal galera, eu peguei na promoção da Steam, claro, mas é um game baratinho mesmo comprando no preço cheio. Então eu recomendo aí pra quem é mais tiozão e pra quem gosta desses estilos arcade dos anos 90 ali, comecinho dos anos 90. Bom gente, esse game ele tem uma similaridade muito grande ali com Street Fighter, porque você tem... Cara, as mecânicas são muito parecidas ali, só que você consegue dar tiro, você tem vários lutadores ali. E você pode jogar, a parte mais interessante que eu achei assim, você pode jogar no modo arcade, um contra um, ou luta rápida, ou você pode fazer a campanha. Todos os personagens ali tem campanhas e você pode seguir as campanhas. Elas tem historinhas meio bobinhas, vamos dizer assim, porque é um jogo mais focado na gameplay, então tem histórias ali bem simplificadas. E aí você vai fechando a campanha de todo mundo. É um jogo muito focado mais na gameplay, bem parecido ali com os games de luta do comecinho dos anos 90 ali, final dos anos 80, começo dos anos 90. Uma das partes mais legais que eu achei foi em determinado momento no começo, é que você aparece na tela insert coin, inserir ficha. Então isso é... Cara, na hora que eu vi aquilo eu lembrei de eu jogando esses jogos de luta em fliperama. Óbvio que eu não joguei esse porque não existia. A galerinha mais nova hoje em dia acho que não vai gostar desse tipo de game, mas tem um público aí, eu gosto desses games retrô, desses games bem vintage, vamos dizer assim. E eu curto pra caraca, fora que arremete muitas lembranças pra gente, né? Um game leve, roda em basicamente qualquer computador gamer. Eu joguei no meu E5450, 8 GB de memória RAM da R2 e a minha GTX 650 Ti. Vou deixar um vídeo aí com a gameplay completa, após essa análise, e recomendo bastante esse game, certo? Esse game, ele não é grátis, mas é um game baratinho da Steam, vale a pena pra você se distrair. Vou ficando por aqui, valeu galera, abraço e tchau!